Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Almas do Cantins. Área total 1.936 hectares, uma fazenda de dupla habitão. Toda a área é encerrado nativo, com secas em todo o perímetro da fazenda. Altitude 300 metros, topografia 80% da área a ser aberta, plana e o restante levemente ondulada. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo terra vermelha argilosa, com presença de cascalinho chumbinho. Recursos hídricos, um excelente rio, margeando a fazenda em 3KM. Índice pluviométrico de 1.400 milímetros a 1.600 milímetros ano. Logística, 50KM da sede do município. Benfeitorias, casa, sede, energia elétrica e curral. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 5.578. Preço total, R$ 10.800.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar. Luiz Pereira sempre tem bons negócios para te apresentar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.